Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Bem, hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer uma farofa de banana da terra com castanhas, que é uma maravilha, mas antes de iniciarmos, espero que não inscreva no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, deixe uma mensagem maravilhosa no nosso canal, uma sugestão de receita, uma opinião, que isso é muito importante para o nosso crescimento, e também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes desta farofa maravilhosa de banana da terra com castanha do caju, 3 bananas da terra fatiadas, 300 gramas de farinha de mandioca, 300 gramas de bacon picadinho, 100 gramas de castanha de caju, 1 cebola picadinha, 1 pimentão vermelho pequeno picadinho, cheiro verde a gosto, 100 gramas de azeitonas pretas picadinhas, sal a gosto, banha para fritura e 5 dentes de alho triturado. Então pessoal, iniciando a nossa receita, frigideira ao fogo, vamos colocar o nosso bacon para fritar. Um bacon de boa qualidade, com uma gordurinha maravilhosa. Então aqui agora nós vamos fritar esse bacon para transferir os sabores dele para a nossa frigideira. Aí nós continuaremos a nossa receita. Então vamos lá! Então pessoal, o nosso bacon já está fritinho. Agora nós vamos acrescentar a cebola. Vamos acrescentar a nossa cebola. Vamos misturá-la junto a essa gordura maravilhosa desse bacon, transferemos os sabores. Vamos acrescentar também o nosso alho, para já ir dourando também, ok? Está transferindo os sabores. Vamos misturando. Vamos deixar aqui esse alho fritar um pouquinho, essa cebola cozinhar aqui, ficar bem translúcida. Aí a gente continua o processo da nossa farol. Vamos lá! Agora pessoal, a nossa cebola já está bem cozidinha, o nosso alho já transferiu o sabor, já está adourando. Vamos acrescentar na nossa receita o pimentão. Aqui eu vou estar utilizando um pimentão pequeno vermelho, que é uma maravilha. Ele tem um sabor adocicado, que vai dar um sabor maravilhoso na nossa receita. Olha que maravilha! Olha que cor maravilhosa! Já podemos colocar também, pessoal, as nossas castanhas, que vai dar aquela crocância em nossa receita. Olha lá! Vamos misturar. Olha que maravilha! Já podemos colocar também, a nossa azeitona preta, que vai transferir sabores também à nossa receita. Olha, pessoal! Agora, o que nós vamos fazer? Colocar a nossa banana da terra e deixar cozinhando junto com os demais ingredientes. Vamos misturar bem aqui agora e vamos deixá-la cozinhando. E transferindo os sabores. Quando ela estiver no ponto de acrescentar farinha, a gente volta. Então, vamos lá! Então, pessoal, observem. Olha a cor da banana com a castanha, com o brinco, com o pimentão, a cebola. Agora, o que vamos fazer? Aos poucos, vamos acrescentar farinha. Vamos acrescentando aos poucos, porque aí a gente vai vendo o ponto desejado, para não ficar muito seca. Então, vamos colocar um pouco. Vamos mexer a nossa farofa. A nossa farofa. Ó. Essa farofa, pessoal, é um acompanhamento maravilhoso para o peixe. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Ó. Aqui nós estamos utilizando a farinha de mandioca, mas aí é a gosto de cada um também, né, pessoal? Pode ser uma farinha de milho. Aí fica a vontade. Olha, pessoal, que maravilha! Agora, podemos colocar sal. O sal é a gosto. Então, vamos colocar o nosso sal. Vamos mexer. Vamos transferir os sabores com sal. Olha, pessoal, que maravilha! Agora, vamos provar o ponto do nosso sal. Da nossa farofa. Vamos pegar uma bananinha aqui também. Hum. Que maravilha! O sabor adocicado da banana. Com o bacon. Ficou uma maravilha. Olha, pessoal. Olha. 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 Agora, podemos já colocar, pessoal, o nosso cheiro verde. Aqui nós vamos estar utilizando salsinha e cebolinha. Ok? Então, vamos colocar o nosso cheiro verde. Vamos mexer. Olha, pessoal, que maravilha! Olha. Olha que farofa maravilhosa! E aí, agora, a gente volta, pessoal, degustando esta maravilhosa receita. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, prato preparado, receita finalizada. É a hora de degustarmos a nossa receita. Olha, pessoal, que maravilha! Umas bananinhas fritas decorando o nosso prato. Que ficou uma maravilha! Deu um charme na nossa receita. Agora, vamos provar a nossa farofa. Uma bananinha, bacon. Olha, pessoal. Azeitoninha. Ó, que maravilha! Então, aquela melhor hora. Hum! Que maravilha! E bom apetite! E aí, pessoal, o que acharam da nossa farofa? Essa farofa de banana da terra com castanhas ficou uma maravilha. Ficou uma crocância, um sabor adocicado da banana, um sabor maravilhoso com o toque da azeitona preta, o bacon. Ficou divino. Ficou uma maravilha! Agora, antes de terminarmos a nossa receita, terminarmos o nosso vídeo, espero que você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho da notificação, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando. E deixando aquela mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, uma opinião, que é muito importante. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!